Ó, tivemos uma manhã complicadíssima. Ontem a gente falou do Rio de Janeiro de violência. Vocês devem ter ouvido o papo aqui, Ana Paula Rodrigues com o Capriotti. E ontem à tarde o papo acabou no pré. Tudo que antecedia a semifinal da Libertadores entre Botafogo e Penharol giram em torno da violência, né? Por causa dos torcedores uruguaios. Presença de um jogador do Flamengo lá na confusão que teria ido lá para ajudar outras duas pessoas. Enfim, essa foi a pauta. Hoje o assunto é sobre violência, mas numa escala gigantescamente maior. E é duro ter que dizer que é algo da rotina. Lá na linha vermelha. Uma operação no complexo de Israel. E três pessoas mortas. Gustavo Sleman lá do Rio de Janeiro atualiza para a gente aqui. Fala, Sleman. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. E a todos que nos acompanham. Subiu para três o número de mortos durante a operação da polícia militar que fechou a Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital fluminense. Na manhã desta quinta-feira, a operação essa da PM que foi realizada no complexo de Israel, conjunto de favelas que fica na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, tinha como objetivo coibir o grupo de criminosos que atua na região roubando motoristas e também tentar prender mais uma vez o líder dessa facção criminosa que comanda a região. O Gene Wilson Estáquio Ribeiro, de 49 anos, era caminhoneiro, foi baleado na cabeça. Ele chegou a ficar entubado no Hospital Moacido Carmo, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele foi baleado enquanto dirigia o caminhão. Isso no entrocamento da rodovia Washington Luiz com a linha vermelha. Vias que fazem ali também um entrocamento com a Avenida Brasil, um determinado trecho próximo aonde aconteceu a operação. De lá, desse hospital, ele foi transferido para outra unidade municipal de Duque de Caxias, o Hospital Adão Pereira Nunes, mas não resistiu aos ferimentos. A gente lembra que outras duas mortes foram confirmadas durante a manhã e o início da tarde desta quinta-feira. E o saldo dessa mega-operação, em que foi finalizada após a PM encontrar muita resistência dos criminosos, foi apenas um criminoso detido. Ele está sob custódia internado em um hospital da Baixada Fluminense e uma granada apreendida. Valeu, Sleman. O Zaidan, aqui no Acontece, e na programação da Rádio Bandeirantes, a gente está acostumado a falar das guerras pelo mundo, dos conflitos e de coisas insolucionáveis nas relações entre povos. E essa é uma guerra particular, guerra que temos. Temos guerras espalhadas de diferentes tamanhos e com diferentes prejuízos por todo o Brasil. As facções criminosas, invariavelmente, estão dentro dessas guerras. Poder público versus facções, e às vezes, facção contra facção, facção contra aquilo que está entre o caminho, começou com um caminho entre ser o Estado e ser criminoso, e aí houve o surgimento das milícias. Essa guerra não tem fim. Está aí hoje mais um capítulo, as cenas são ensarrecedoras, né? Eu imagino o que passa pela cabeça ou o que passará pela cabeça das crianças que estavam lá com os pais e vivenciaram esse momento, mais um trágico na história do Rio de Janeiro e da segurança pública no Brasil. É uma série de situações desmoralizantes para o Estado brasileiro. E aqui, para a União, para o governo estadual, uma série. Há pouco, você viu o cenário em Florianópolis. E simplesmente começaram a botar fogo, a fechar avenidas, a fazer, inclusive, batidas, né? E fazendo abordagens, como a polícia faz, fazendo abordagens no trânsito, você para e tal. E era um crime organizado fazendo isso em Florianópolis, uma cidade que, convenhamos, até do ponto de vista de ação militar, não é difícil você ter o controle militar da ilha e, mesmo assim, o Estado é desmoralizado flagrantemente. Um delegado chegou a dizer que quando chega uma carga grande de droga, há uma disputa entre facções e tal. Eles conhecem o histórico dessas disputas. Os processos também, os processos internos das facções. Internos, internos. e não conseguem deter. No Rio de Janeiro, nós tivemos, há poucos dias, ali, os caras sequestrando motoristas de ônibus, tomando ônibus e colocando ônibus ali como barreira, né? E jogando as chaves em qualquer lugar, no mato, na água. Então, você fazia aquela barreira para a polícia não passar. e, ao mesmo tempo, nós vimos uma região do Rio sendo tomada pela milícia. E ali, entrando em fila indiana, um exército de gente armada, todos milicianos, sendo filmados e tal, com máscaras, né? E tomando o lugar, tomando o lugar, entrando nos comércios, tomando os comércios e tal, e diziam que estavam retomando a área do Comando Vermelho, que daqui a pouco vai tentar recuperar a área. E o Estado, a polícia, muitas vezes, com uma ação bem limitada, tentando restringir os efeitos colaterais desses choques, tentando evitar que haja um tiroteio generalizado, que fatalmente atingirá muita gente inocente. Mas, o coração do problema, o cerne do problema, a origem do problema, não é atacada. E não é a polícia que tem de atacar. A polícia pode ser usada, enviada para fazer isso, mas não é ela que define esse plano de guerra. Porque é isso, é uma guerra. E é o grande problema, muita gente tem aquela análise de quem está à distância, né? Ah, são grupos criminosos, então que se exterminem. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Primeiro que, ali, são áreas em disputa, e essas áreas estão apinhadas de gente, gente trabalhadora, gente pobre, gente que o Estado abandonou há muito tempo, e que não tem nem mais o contato com a face mais exposta do Estado nessas áreas, que é o braço armado do Estado, que é a Polícia Militar. até isso, desapareceu. Então, são áreas tomadas por grupos criminosos, essa gente é transformada em serva desses grupos criminosos, não há Estado de direito, são áreas imensas no Brasil, onde desapareceu o Estado de direito, não há direito e também não há Estado. O Estado sumiu faz tempo. O Estado foi omisso o tempo todo com essa gente, que atirou essa gente para morar nas periferias, nos morros, inclusive quando havia espaço para que no Rio de Janeiro os escravos libertados, que agora tinham serviços assalariados, pudessem viver, inclusive, na área ali da 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 Baixada, morar ali na região das praias e tal, e foi impedida, disseram que eles não poderiam viver ali, mesmo havendo na época muito terreno disponível, tiveram de subir o morro, o Estado sempre ignorou essa gente, não levou escola, não levou hospital, não levou saneamento básico, e agora nem a polícia. A polícia aparece ocasionalmente para situação extrema, de guerra, mas a presença cotidiana, tentando manter a ordem, tentando manter o império da lei, fazer com que todos estejam sob a lei, isso não existe. São áreas imensas no Brasil em que não há Estado de direito. O Estado falhou miseravelmente e sofre vexames um dia depois do outro. E hoje, lamentavelmente, esse vexame veio acompanhado de gente morta nos tiroteios, né, Rolando? Exato, Zaidan. E se você acha que, não acha, né, você sabe, mas não custa a gente reafirmar que o crime está no morro, na comunidade, nessas situações em que o crime se evidencia, a nação criminosa se evidencia? Não, está ramificada por tudo que é lugar. A gente fala disso em instantes aqui. tchau.